Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E até o céu, todo dia é bom, toda hora é bom Mas será que tudo isso é tão bom? Bom, bom, esqueça todo e venha se divertir Coloque o pão e de ouvido, dance comigo assim Siga o que eu digo, deixa o ritmo ir Esse é o caminho, siga e será feliz Bom, bom, eu e você, bom, 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 bom Bom, 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 bom Cruzaria com você Todos sempre correndo no meio dos carros Segurando bem forte na sua mão Olhando para o céu, eu e você na cidade Vamos aproveitar para nos divertir Curtir o nosso tempo no meio da cidade Não temos tempo pra chorar e lamentar Pois tudo aqui é rápido, te vejo mais tarde Bom, bom, esqueça tudo e venha se divertir Coloque o fone de ouvido, dance comigo assim Siga o que eu digo, deixa o que te monger Esse é o caminho, siga e será feliz Bom, bom, tudo se move mesmo sem você Será que o que eu sempre vou crescer ou vai sumir? Crianças um lindo que não fiquem feliz Crianças boazinhas sabem o que é ser feliz Todo dia é bom, toda hora é bom Andar no carro, céu e até o céu Todo dia é bom, toda hora é bom Esse é o que eu sempre vou crescer ou vai sumir? É tão bom, bom, toda hora é bom E venha se divertir Coloque o fone de ouvido, dance comigo assim Siga o que eu digo, deixa o que te monger Esse é o caminho, siga e será feliz Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!